Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem da Live War, a arma trovejante da Faliant Comics. A Live War surgiu na revista Rabinger Vol. 1, nº 15, de 1993, mas a sua história de origem só seria contada na revista Live War Vol. 1. No universo da Valiant, existem pessoas que nascem com habilidades especiais, os chamados Psiônicos, humanos que após expostos a situações extremas, manifestam habilidades únicas. Dentre diferentes Psiônicos, uma das mais importantes é a Amanda McKee, que possui o dom de controlar campos magnéticos. Sua primeira aparição foi na revista Rabinger Vol. 1, nº 15, de 1993, onde fomos apresentados à personagem e a seu aliado e parceiro romântico, Stronghold, um Psiônico com a habilidade de sugar a massa de objetos por seu toque para conseguir aumentar a sua densidade corporal. Na trama, a Live War e o Stronghold eram dois subordinados de Toyo Harada, um dos Psiônicos mais poderosos do universo da Valiant Comics. Entretanto, sua vida mudaria totalmente após conhecerem o jovem também Psiônico, Peter Sanchec, o líder da resistência contra a fundação de Harada. Durante uma batalha, Live War e Stronghold ficaram ao lado da resistência e se opuseram às forças de Toyo. De repente, Stronghold acabou acidentalmente assassinando um homem porque ele não tinha pleno controle de seus poderes e, assim, acabou retirando toda a massa do corpo de seu oponente. Com o fim do confronto, Sanchec tentou convidá-los para entrar na resistência, mas os dois recusaram para tentar, dessa vez, viver uma vida normal. Porém, seus planos seriam drasticamente alterados quando eles conhecessem Geoff McHenry, o Diomancer do século XXI, um superpoderoso ser que surge a cada século e está intimamente ligado com a força da Terra. Juntos, eles formariam uma poderosa equipe heróica chamada As Armas Secretas, que entra aí em combate contra as grandes ameaças do universo Valiant ao lado de outros heróis como o bárbaro metálico Axel Manowar e o cavaleiro branco Bloodshot. Entretanto, em 2011, o universo da Valiant foi completamente alterado e, assim, a Live War foi reformulada. Nessa nova versão, Amanda McKee era uma pisciônica e braço direito do poderoso Toyo Harada, um poderoso industrial que acreditava que os fins justificavam os meios. Assim, ele criaria com a sua influência a chamada Fundação Harbinder, um lugar onde jovens eram levados ao limite para que seus corpos pudessem manifestar as habilidades únicas que eles possuíam, os seus superpoderes. Assim, Amanda cresceu dentro dessa Fundação Harbinder para um dia se transformar em uma verdadeira arma viva. Dessa forma, ela aprendeu diferentes técnicas de combate, além de também desenvolver mais os seus dons, aprendendo a voar, a usar a sua tecnopatia para requear dados e, por fim, até mesmo, acabou aprimorando o seu dom de metalcinese, o poder de controlar metais. O que ela não poderia imaginar é que a sua vida mudaria totalmente após conhecer o jovem pisciônico Peter Sanchec, que a revelou os reais intuitos de seu chefe e o quão doloroso eram os experimentos que eram realizados em jovens para que eles manifestassem os seus poderes. Acreditando que seu chefe havia enlouquecido, Amanda decide usar as suas habilidades tecnopatas para atraí-lo, apontando dezenas de torretas para o Toyo Harada e as ativando. Infelizmente, esse ataque não foi suficiente para matar Harada, que sobreviveria à traição. E perplexa, Amanda teve que pedir perdão ao industrial e ele decidiu puni-la com uma pena máxima de exílio, expulsando-a de sua fundação para viver em uma espécie de deserto. Porém, quando Eric Didassi, o poderoso herói Exon Manoá, decidiu trazer os sobreviventes de seu povo para a Terra para viver como visigodos na região da Romênia, Toyo Harada percebeu que o poderoso guerreiro era uma gigantesca ameaça para a Terra. Assim, ele decidiu que deveria enfrentá-lo e derrotá-lo, e para isso, decidiu reunir os heróis Guerreiro Eterno e Ninjaki, para o lado de uma equipe chamada Unidade, e enfrentar o herói. Subitamente, ao entrar em combate, a Unidade de Harada é derrotada com extrema facilidade pelo Exon Manoá, e o Ninjaki quase termina sendo assassinado pelo poderoso visigodo metálico. Assim, o Industrial decide retirar a pena de exílio da Live War, e pediu para que ela se juntasse à sua nova equipe de super-sírios, chamada Unity. Usando suas habilidades de tecnopatia, a Live War conseguiu se comunicar com o traje do Exon Manoá e retirar a armadura do corpo do herói. Entretanto, ao descobrir que Harada pretendia, na verdade, tomar o controle daquela tecnologia, para desenvolver armas ao invés de proteger a humanidade, a Live War decidiu colocar a armadura Shan Hara, a arma do Exon Manoá, e assim, com todo o seu poder, atacar com força o poderoso Toyo Harada. Dessa forma, com a ajuda dos heróis Ninjaki e do Guerreiro Eterno, a heroína finalmente consegue derrotá-lo. Depois dessa missão, a Live War descobriu uma triste verdade. A Fundação Harbinger estava testando dezenas de jovens, e aqueles que manifestavam poderes incomuns, que Harada consideravam como inúteis, eram simplesmente abandonados. Sabendo agora da verdade, a Live War decidiu ir atrás desses jovens, para com a sua liderança, conseguir ensiná-los a como utilizar os seus poderes. E assim, ela forma uma poderosa equipe, chamada as Armas Secretas. Esse grupo heróico era formado por Nicole Finch, uma jovem que conseguia falar com pássaros, ou um jovem que poderia fazer com que objetos brilhassem, e por fim, a Vycom Milakar, que poderia transformar o seu corpo em pedra, mas que como consequência, se tornava uma estátua, e por isso, não poderia andar. Juntos, a equipe consegue derrotar um gigantesco monstro, chamado Rexou, que pretendia matar os jovens fisiônicos. Por conta de seus poderes, a nossa personagem também acabaria ajudando em outras histórias, outros heróis nas suas aventuras, como por exemplo, o fabuloso ninja Ninjak, o auxiliando com a sua habilidade a lidar com mecanismos tecnológicos. Sendo uma das super-heroínas mais poderosas do universo da Valente Comics, a Live War possui capacidade de voar, e também conta com a habilidade da tecnopatia, um poder de se comunicar com todas as máquinas existentes em questão de segundos, podendo hackear qualquer informação que ela quiser. Além disso, ela também pode controlar metais, o poder da metalcinese, podendo desde atrair balas para dispositivos eletrônicos usando seus campos magnéticos, para até mesmo poder criar uma poderosa arma com seu braço em questão de segundos. Mas seu maior feito foi quando no ar, ela conseguiu usar os seus poderes para salvar dezenas de pessoas de um avião, contando com seus poderes a nave em pedaços em pleno ar, e conseguindo até mesmo aterrissar em segurança. Mas, por conta desses vastos poderes, e por conta dessa situação do avião, ela foi até considerada como a verdadeira causadora da queda, e por isso, foi vista pelo governo como sendo uma terrorista. Por fim, vale ressaltar que ela também é uma excelente lutadora, dominando dezenas de técnicas de combate marciais, aprendendo-as desde pequena na Fundação Harvey. Aparecendo em algumas mídias, a Live War está presente no filme Ninjak vs. Universo Valiant, produzido pelo canal do YouTube, Batting the Sun. Mas e você, jovem herói? Você é um fã da Live War, a trovejante arma viva da Violent Comics. Se você gostou desse vídeo, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. E para mais origens, se inscreva em nosso canal. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E se torne você também, um herói de hoje. E esse caraplast! Eu já fiz um vídeo de origem do Ninjak, e também fiz um vídeo da origem do Guerreiro Eterno, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí E aí E aí Obrigado.